Música Hello Kawaii, sejam bem vindos ao segundo episódio da minha série de Minecraft Mindsins E gente, bora bater mil likes nesse episódio, bora, bora Já deixa seu likezão aí embaixo porque hoje nós vamos explorar a Vila Secreta Sim, tem uma vila ali, ó Isso, a gente vai pra lá hoje E é isso aí, vamos lá Não se esqueça de se inscrever no canal e me acompanhar nas minhas redes sociais Por favor, tá tudo aí na descrição E se você não assistiu o primeiro vídeo, eu vou deixar aí na descrição já a playlist pra vocês acompanharem desde o início Tem um bicho muito esquisito aqui Cavaleiro Caído Cavaleiro Caído é meio zumbi, meio esqueleto Wither Nossa, que bizarro Tá, mas a gente não precisa ficar vindo aqui agora, né A gente tem que ir até a nossa vila A gente tem que ir até a vila Meu Deus Nossa casinha já tá ali Tem um negócio muito esquisito ali Olha isso Tem um negócio roxo ali, acho que é do Towncraft Ahn... Oh, tem um bichinho com um chapéuzinho muito fofo ali Esses negocinhos aqui do Pan Harvest Craft te dão... É um mod de comidinhas que te dá as coisinhas pra você plantar Tipo, pepino, alface, café, chá... Você planta tudo, é muito legal mesmo Eu quero ter uma boa plantação dessas coisas pra gente fazer nossas comidinhas Ahn... Aqui, ó... Aqui é a entrada da nossa vila Eu espero que seja uma vila amigável, que não tenha nenhum bicho Olha isso Que bacana Cristais do Towncraft Isso aqui é difícil de achar Ferinho Nossa, tem muita coisa Ah, eu não vou ficar explorando aqui não Ó, vocês viram, né Tem tanta coisa que eu já fico me desviando Do nosso objetivo Mas não é pra gente se desviar tanto assim Eu trouxe comidinha Trouxe nossa mochila pra gente carregar nossas coisas Então tá tudo certo aqui Eu vou comer tudo isso aqui Deixa eu comer E vou pegar mais cupcake Isso Eu tô com uma mochila cheia de comida aqui Uau O que que é isso? Tem um monte de fadinhas aqui Ahn... Isso aqui é cenoura Vou pegar uma cenoura Não tá crescida, né Deixa eu ver Essa aqui cresceu Plantar de volta, né Porque nossos vizinhos aqui Nossos vizinhos Não merecem a gente Depredando o lugar onde eles vivem Nossa, tá dando uns... Uns glitzeio Na luz Deve ser porque muda o tipo de bioma Lá era a colina dos girassóis Aqui é floresta já Ahn... Nossa, tem muito lugar aqui E agora? Donde é que eu tô? Donde é que eu tô? Vamos começar aqui por baixo Essas casinhas aqui por baixo Eu acho que aqui era pra ser uma rua E estão todos presos ali embaixo Galinha Vamos ver se é isso mesmo Que eu tô pensando Deixa eu ver Ó Eu tô escutando o barulho de porta aqui já Acho que eles estão do outro lado Ah, estão do outro lado Eu vim aqui de boba que eu sou Ai, ai Deixa eu fazer a escadinha aqui Que se algum deles ficar preso Eles conseguem sair Tá A entrada é aqui, ó Ou não É lá mesmo Eu não sou tão tonta assim, não Não sou Deixa eu fazer Trê, 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 trê Vamos libertar o povo aqui Oi, gente Oi, tudo bem? Ei, como estás hoje? Oi Nossa, vazaram Simplesmente falaram Valeu, falou Não tem nada aqui Na dica de nada Beleza, vamos continuar aqui Já libertamos essa moça aqui A galinha botou um ovo Não quero ovo no meu inventário não Sai 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 Nossa Hazzle O pescador Parece a pescadora Mas é o pescador Opa Aqui é a casa do bibliotecário Bibliotecário Não tem nada Nossa, aqui não tá iluminada, hein Essa vila irá perecer facilmente Aqui é outro bibliotecário? Nossa Essa vila é muito grande Aqui temos a casa do ferreiro Ferreiro deve ter coisas boas Ou botinha, pão, ouro e diamante Vamos mudar essa botinha aqui Vai dar mais proteção pra gente Você tem um machado cravado na tua cabeça, moça Desculpa aí te falar Mas é isso aí, a real Tô mandando a real Nossa Vamos pra cá Pra cá que tem mais casas Tá ficando de noite Eu tô ficando preocupada com isso De noite não é legal Ó, lá embaixo tem mais casas Ihhh Lá embaixo pode ser que tenha uma coisa Muito Muito bacana E muito perigosa ao mesmo tempo Tá vendo aquela árvore ali cheia de teias de aranha É capaz que ali tenha Um spawner Com É Um spawner com os bichos, né Aranhas, é claro E pode ser que tenha um prêmio Ehhh Já veio Já veio Já veio, já veio A gente tem que ver onde que tá esse spawner E quebrar ele Ali, ó Aqui tá o spawner Quebrei Quebrei Deu certo Vamos ver aqui Uh Doctor's Belt Ganhei MB Uh Nossa Ok Essential Craft Anel de experiência Um coração vermelho Tesouro Semente de Ender Pearl E Headstone Ah Não tinha coisa aqui pra estar Só a semente de Ender Pearl mesmo Vamos ver aqui outra casa de ferreiro Barra de Thalmium Pra gente fazer nossas coisinhas Pão E mais uma parte da nossa armadura Olha isso Que bacana A gente já tá Tô 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 Bom Aqui parece ser bem seguro Pra eles Ó Uma casinha do Tinkers Vamos ver se a gente consegue Nossa primeira picaretona Aqui ó Careta de osso Conector de papel Picareta de bronze Ó Essa aqui É uma parte boa Eu vou deixar algumas coisas Aqui que a gente não precisa Né E vou pegar o que precisamos O conector Falta o cabo Aqui tem uma cabeça de obsidiana Pra gente fazer uma pá Aqui, ó E aqui tem uma lâmina de espada Hum, isso é bom Só faltam os cabos agora Será que tem cabo por aqui? Cabo, cabo, cabo Extensio Deixa eu ver Aqui tem uma lâmina Outra lâmina A gente pegou uma boa aqui, né? Cabeça de machado Acho que eu vou trocar essa aqui, ó Esse é bronze, esse é obsidiana Acho que é mais forte, né? Aqui Aqui tem o que? Aqui não tem mais nada É aqui que dá pra fazer as coisas Só tá faltando um cabo Será que a gente consegue fazer esse cabo de madeira? Fica aí A questão Hum, hum, hum Não sei, será que dá pra fazer de flint o cabo? E eu tô aqui vacilando O que que a gente vai deixar aqui? Hum, vamos deixar Uma botinha de couro Pronto Não dá pra usar nada nela, né? Vamos lá É... Oh meu Deus Vamos ver Cabinho de flint Flint, flint, flint Ah, não tem nada aqui Não tem A gente precisa primeiro do molde Eita Eu vou ter que mexer com isso aqui tudo Vou ter que mexer com O Jankers depois Porque eu não vou ficar pegando aqui Deixa eu ver aqui É, aqui não tem nada Que eu queira Mas por via das dúvidas Eu vou levar embora aquilo ali, né? Aqui já é a saída Nossa Esse povo que mora aqui Deve tá muito triste Nunca saíram Nunca Vou fazer a escadinha aqui pra ele Deixa eu ver O que que tem aqui? Uh O pastor Não Essa aqui é a profissão dele É blacksmith Que é ferreiro E esse aqui é o farmer Tá Ele troca umas coisas bacanas Oh, 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 oh Oh, você tá maluco? Tá maluco? Você tá maluco, cara? Querendo matar os bichinhos Eles estão dormindo Oh, ele drogou um ferro pra mim Caraca, que bom E você é? Blacksmith também Ferreira Ferreira Bom, eu acho que a gente já explorou bastante essa vila A gente já tem algumas coisas pra gente começar A nossa casinha Vamos dar só uma olhada aqui por fora, né? Ver se não tem mais nada assim que Chame nossa atenção Aqui, ó Aqui também tá precisando Dar uma libertada neles Deixa eu ver Vocês São bibliotecários? Farmer E o bibliotecário tá aqui Opa Aqui tá acontecendo alguma coisa Pim, papaparupo Papaparupo Pim, papapá Fui Ó, louco, gente Todo mundo dormindo aqui Bonitinho Moça, desculpa Tirar de dentro De sua casa Mas é necessário Desculpa Desculpa Eu tô olhando as coisas Somente isso Aqui era a casa do Tinkers Em que nós estávamos E fica todos os guardas ali dormindo Ó Esse é o gato do mal Esse gato aqui Ele pode matar, gente Sério Eu vou É vazada aqui Eu só preciso matar esses bichos aqui, ó Que eles estão invadindo Aqui Esse gato A dona dele é uma bruxa E se essa bruxa começar a tacar poção nele Esse gato vai ficar gigantesco Ele vai matar nós Deixa eu pegar aqui mais comida na nossa bag Vamos pegar uma saladinha de frutas aqui Eita Há indícios de que o Herobrine vai estar presente Há indícios Será que eu já vim aqui? Acho que sim, né? Já, né? Já Tem umas três mudas de carvalho ali Bom, eu acho que eu já explorei bastante essa vila Nossos vizinhos Sempre que a gente quiser que É... Vir aqui Dá certo Da gente... Eita Tem um creeper muito... Muito zoeira Por que que foi fazer isso comigo, cara? Eles podiam me teletransportar pra onde? Não sei Tá, a gente tava pra cá Eu só preciso sair daqui Eu vou sair por aqui porque É pra lá que fica a nossa casa Pra lá que... Ó, a gente já tá conseguindo explorar aqui De noite Não significa que estejamos fortes Pelo contrário A gente tá bem fraco Olha, tá parecendo um aveão aqui Em cima Um helicóptero Aê, parkour Pra onde que eu saio desse lugar, Jesus? Será que eu consigo fazer o parkour aqui? Não consigo Eu sou incapaz disso Deixa eu vir pra cá Gente, desculpa os barulhos externos aí É porque vocês sabem, né? Todo lugar tem essas coisas De ficar fazendo muito barulho Eu tô perdida Eu não sei onde sai Tô perdidona aqui Tá, acho que é por aqui, ó A gente contorna E sai pela outra porta lá Lá do outro lado A gente sobe por aqui, ó Isso Não, 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 não Ai, meu coraçãozinho Eu não aguento essas coisas, não Que susto, creeper Que susto Deixa eu vir por aqui Sobe Sobe E vai por aqui Ó Peguei desprevenido Oxi É impressão minha Eu tinha a profissão dele ali Escrito Meu Deus do céu Meu Deus do céu Ele tem 300 de vida Não acredito nisso Giovana do céu 300 de vida não dá 300 de vida É feio 300 de vida É muito pra gente Será que ele não vai ver nós? Ele tá vindo atrás da gente Deixa eu correr aqui Corre Corre Pula Nossa, tem muito bicho Corre pra minha casinha Onde que fica minha casa agora, Jesus? Ah 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 Corre, Juliana Corre Nossa Nossa, nossa Pra onde que a gente tá? Eles não tão pegando fogo Tá amarecendo Ah lá Nossa casa acho que é pra lá Acho que é pra cá Nossa casa É ali, ó Corre Só corre, Juliana Só corre, 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 corre Ó o zumbizinho Ah Corre, Juliana Nossa, eu tô correndo muito rápido Isso aí Isso aí Peguei um balo e fui Pronto A gente conseguiu chegar em casa Deixa eu comer aqui uma Saladinha de frutas Que tá Tá precisando Eu não vou ficar nessa casa Porque eu vou construir minha própria casa Mas Aqui é bonitinho Dá pra gente ficar assim Uns Ué O que que tá acontecendo aqui? Ai Porque encheu Não posso deixar isso aqui aberto Tem um bicho ali já Deixa eu jogar aqui algumas coisas Dentro do meu Querido baú Meu baú cheio Ai Que coisa Eu não tô conseguindo pegar É um por vez, é? Não, não é um por vez O que que tem isso aqui no chão Eu não tô conseguindo pegar? Faz saber Faz saber Tinha um bicho ali Tinha um bichão ali Nossa Ele deve ter Esse teletransportado É isso mesmo Mas gente Este vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não se esqueçam de deixar aquele likezão aí embaixo Se inscrevam no canal Pra você não perder nada E me sigam nas minhas redes sociais Tem twitter, facebook, instagram e snapchat Tá tudo aí na descrição do vídeo pra vocês Beleza? Então é isso pessoal Muito obrigada a todos Até a próxima E fui!